Se você é motorista, já deve ter percebido que estacionar na região central de Cuiabá está cada vez mais difícil, não é mesmo? Especialmente nos últimos dias, diante da inexistência da cobrança da faixa verde e da consequente falta de fiscalização. Essa situação vem favorecendo que algumas pessoas abusem e deixem os carros estacionados por tempo indeterminado. A Prefeitura pretende regularizar o serviço até o mês que vem. Nós estamos fazendo o controle, principalmente na vaga de deficiente e idoso. Isso aí a gente continua fazendo o controle. Agora, nessas outras locais, é impossível por conta do controle do tempo. Nós temos como controlar o tempo que cada um estaciona. Então, fica inviável que os agentes de trânsito façam esse controle. Mas nós temos a certeza que no próximo mês, até o final do ano, nós estaremos aí com essa licitação, com uma nova empresa tomando conta do faixa verde na cidade de Cuiabá. Já foi vencido o contrato em abril com a CDL. Já foi prorrogado, por isso o CDL não pode mais participar, não pode ser mais prorrogado o uso da CDL com relação à faixa verde. A Prefeitura, em dezembro, está lançando esse processo citatório. Eu penso que até o final do ano, nós teremos aí uma nova equipe, uma nova empresa tomando conta do estacionamento rotativo na capital. É importante que tenhamos essa democracia das vagas. O centro da cidade tornou um caos. É impossível estacionar, mostrando que é imprescindível que a Prefeitura use esse mecanismo do faixa verde para trazer uma maior rotatividade, principalmente ao comércio e também ao cidadão que vai, no centro da cidade, fazer uso do comércio. Nós estamos num período aí de dezembro, que é período de compras. E nós esperamos que até dezembro todo esse sistema seja regularizado para que o motorista, para que o cidadão cuiabano que vá ao centro da cidade tenha uma condição, uma chance maior de poder estacionar o seu veículo com tranquilidade.